Tatu, o primeiro acidente aconteceu por volta das 18 horas da segunda-feira na região do bairro Lar Paraná, em Campo Mourão. Um adolescente de 17 anos de idade acabou morrendo na hora. Ele conduzia uma motocicleta de alta cilindrada que bateu frontalmente contra outra moto de modelo Titã 160 cilindradas. O segundo condutor permanece internado em estado grave. A colisão se deu no cruzamento das ruas Nossa Senhora Aparecida com a Rua das Glórias. A Titã era conduzida por um funcionário da Sanepar, cuja idade não foi informada ao nosso parceiro TV Carajás. Com o impacto, o adolescente foi lançado contra o portão de uma residência que chegou a cair no momento da batida. Ele teve ferimentos gravíssimos e foi atendido por equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros ainda no local. Chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Algumas horas depois, já por volta das 10 da noite, um outro acidente na avenida Miguel Luiz Pereira, no trecho da rodovia PR487, bem próximo à rodoviária de Campo Mourão, tirou a vida do motociclista Luiz Rodrigo Silva Caroba, de 26 anos de idade. Ele conduzia uma moto Honda Falcon, sentido ao bairro Lar Paraná, quando teria sido fechado por um automóvel. Ao desviar do veículo, acabou batendo violentamente na traseira de um caminhão que estava parado na pista por problemas mecânicos. Com o violento impacto, a vítima foi lançada no asfalto, vindo a óbito no local. Pelas imagens, é possível ver que a moto ficou totalmente destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram acionadas, mas a vítima não resistiu. A polícia militar esteve no local, controlando o tráfico de veículos até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. A Polícia Civil e também peritos da Polícia Científica foram acionados para a perícia no local e, posteriormente, a liberação do corpo ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão.